Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, mais uma semana, mais um video top, certo rapaziada? Vamos de marcha meus parceiros, graças a Deus mais uma semana aí firme e forte, e é isso meus parceirinhos, aí! Manos, garimpei legal hein rapaziada, garimpei legal e só consegui pegar agora de manhã molecotis. Dá atenção, já acionei o guincho, e vocês sabem né rapaziada, aí ó, corola papai, zero, esse aqui tá mano, carro de vilão esse aqui hein meus parceiros. Leilãozinho que o pai arrematou, nessa semana passada aí, o Sherlock tava garimpando uns leilãozinhos ali, meu amigo pintou esse corola aqui fi, oxe não pensei duas vezes, logo abracei rapaziada. Corolão, só não sei se é dos novos, esse aqui é 2017 né, mas vamos falar que o corola é dos novos. Aí meus parceiros, esse aqui tá zero hein, de verdade, agora é só, tá ligado né mano, fazer aquela revisãozinha, ver se o carro tá andando, mandar baixar, colocar umas rodinhas, já era, tá perfeito meus parceiros. Aí dá uma atenção, corolinha, novo, 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 vamos levar lá pra oficina, vamos deixar lá pros caras dar uma olhada, beleza? Ainda hoje tem umas correria pra fazer, então ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, passa nas redes sociais, tá na descrição do vídeo. E é isso meus parceiros, comenta aí, foi uma boa escolha mano, ó, que apareceu rapaziada. Viu o pessoal comentando aí sobre uns carrinhos, umas motinhas. Mas, mano, tá guardado aqui, demorou? Tô esperando aparecer oportunidade, quando aparecer eu abraço. Mas aí, apareceu esse corola aqui, já logo, mano, já logo abracei de primeira, não pensei duas vezes. Então comenta aí rapaziada, valeu a pena ter pegado o corolinha? Vambora meus parceiros, vamos acelerar esse caminhão aqui que nós temos estrada pra percorrer, vambora. Vambora meus parceiros, aí, caminhãozinho tá na nossa hein. Foi o que eu falei pra vocês rapaziada, vou deixar esse caminhão lá na oficina, vou ter que pegar minha start mano, vou ter que voltar lá pra quebrada. E de lá eu tenho que pegar outra motinha pra trampar, mano. Vou levar uma moto, vou fazer um intermediário ali, certo? Eu vou pegar uma montadinha ali, só que isso aí vai sair só mais tarde. Mas enfim, eu preciso pegar uma montadinha que eu tinha liberado aí algumas semanas atrás. Tem um rapaz de outra cidade ali que tá interessado. E aí eu tô fazendo aquela ponte, entendeu meus parceiros? O parceiro tava procurando a motinha, queria uma montadinha. Eu ofereci pra ele aquela ali e falei, ó, tem outro brother que tá vendendo, você não quer não? Deu um negócio, entendeu? E agora eu vou levar lá a moto lá pra ele. E aproveitar pra fazer um trampo ali na outra cidade, entendeu rapaziada? Fazer um vale ali também. Vambora, fico. Hoje o pai tá truvando um nudoso o caminhão. Vou pegar a motoca ainda. Vai truvar nudoso. Então rapaziada, comenta uma moto aí que ficaria bacana pra combinar com esse Corolla, hein. Vocês já sabem pra quem vai esse Corolla aqui, né? Então já comenta uma moto aí que ficaria bacana que nós pode ir atrás. Demorou meus parceiros? Sei que essa semana vai sair aquele combinho... Vocês sabem, né? Aquele combinho top. Fiz saveirinho com som e a nossa startinha de manobras. Vambora, mano. Vamos acelerar que eu não vou ficar buscando aqui, não. Vai sair aquele combinho da hora pra vocês, meus parceiros. Saveiro G4 com som. Mais start 160.0 km. Beleza? Então fique esperto aí que essa semana tem, meus parceirinhos. Vambora, rapaziada. Vamos acelerar isso aqui que isso é louco, mano. Agora que é complicado, velho. Esse lado aqui não tem o que fazer, não. Tem que esperar mesmo. Tem que acelerar, mas acelerar com cautela. Aqui é meio complicado, certo? Vambora. Entendeu, rapaziada? Então a gente vai truvando no 12 o caminhãozinho. E aí, vocês gostaram do combo da semana passada que o pai mandou? Famoso, rapaziada. Sanderão RS e motinha 0KM. Beleza? Logo, logo vai sair vários kits diferenciados aí, meus parceiros. Uns nomes... Nossa, passei, passei. Freia, 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 freia. Meu Deus do céu. Vamos voltar. Logo, logo a gente vai lançar mais uns combos aí. Vocês já sabem os títulos, né, mano? Uns negócios mais engraçados. Não pretendo ficar só em carro novo. Também vou fazer um combo dos carros mais antigos. Uns kits mais antigos. Entendeu? Uns motinhas mais de época. Uns carrinhos mais de época também. Então, rapaziada, vai ser variados. Vai ser vários kits da horas, entendeu? Quem sabe a gente começa a mandar até uns jetski também. Vamos sair mais pra frente, rapaziada. A gente já tá pensando muito alto. E aí vai muito dinheiro. Entendeu? Então, vamos assim. Vamos por partes. E agora vai sair a Saverinho e a motoca. Vai vir esse Corolla e alguma outra moto que eu não sei ainda. Por isso que eu tô falando. Comenta uma moto aí. Que a gente pode ir atrás pra ver. Entendeu, rapaziada? Vocês comentando uma moto ainda vai decidir uma motinha da hora pra combinar com esse kit. E lembrando que vai ser black, hein? O Corollão vai ser blackzão. Preto. Então, a gente vai ter que pegar alguma motinha nesse mesmo nível. Teve um inscrito que comentou uma XRE Adventure. Não sei. Foi um bagulho assim. Se vocês apoiar, tá ligado. Vai balançar a pura. Entendeu, rapaziada? Então a motoca tem que ser preta também pra combinar com o kit. Já era, fio. Não vai colocar umas rodinhas nesse Corolla. Uma suspensão a ar. Nossa, vai ficar perfeito, mano. O carrinho vai ficar louco. Louco, louco, louco. Tal que era de veinho já vai ser de jovem, certo? Não vai ser mais de veinho, não. Isso é louco. O pai tá como aqui? Acelerando, fio, caminhãozinho. A gente vai que vai. Ficar mosquetando aqui, vocês sabem, né? O que vai acontecer. Agora que na quebrada os caras tá como? Os caras tá grudando os caminhãozinhos, rapaziada. Tem que ficar esperto aí. Os caras grudar meu guincho, fio. Já era. Olha que meu guincho é zeradinho, mano. Não dá até medo. Mas tá suave. Dois na frente sempre. Vambora. Se atravessar o nosso caminho, vocês sabem o que a gente faz, né? Aí, meus parceiros, vambora, hein, mano? Já saquei a motoca, correto? Não, vou por aqui hoje, vai. Já saquei a motoca e a parada é o seguinte. Já vou lá fazer a ponte. Vou ter que deixar essa moto na minha casa. Sacar da Tio Deizinha. E levar lá pro parceiro na outra cidade, mano. Tá suave, né, mano? Vai ganhar aquela comissão em cima disso também. Em cima do meu trabalho, mano. E aí, se só fazer acontecer. Já vou aproveitar, rapaziada. Vou dar uma olhada no palio, mano. Quem lembra do palio, né? Palio de manobras. Fazer as correrias aqui. Ver se meu tio tá cuidando certinho do carro. E logo, logo ele tá de volta, rapaziada. É só eu te levantar um dinheirinho pra ele conseguir um carrinho só pra trancar na rua mesmo. E aí, nosso palinho tá de volta. E aí, nós conseguimos fazer até um projetinho, hein, rapaziada. Mandar um palinho pra vocês, hein. Botar um kit. Ó. Falei que ia tirar esse negócio da moto e ainda nem tirei, mano. Esse escapamento, esse módulo atlon. E vou ver se essa semana eu troco os kits dessa moto, hein. Vai vir de roupa nova, motoca. Esquece. Então, essa semana promete muita coisa boa, rapaziada. Dar uma mudada nesse kit aqui que eu já tô enjoando. Tirar esse escapamento também que já deu o que tinha que dar. Chega de barulho. Barulho alto, né? Ai. Filha da mãe. Acerta nada, né? Tá vendo, rapaziada? É complicado. É complicado de verdade. Se não prestar atenção, você já sabe que é chão na certa, né? Aqui também vira uns loucos, então. Toma, rapaziada. Você é louco? Receba seu doce, bebelos. Eu vou arrancar esse módulo, mano. Já tô pra travar esse motor aqui de novo, hein. Mandar fazer esse motor 190 aqui não é barato não, rapaziada. Pra quem não tá ligado, isso aqui é uma start. De original é start mesmo. Só que já a bicha já tá montada. Já fui montada a vários kits. Era 160, passei pra 190. Ó. Tá cuidado, né, mano? Mas enfim, meus parceiros. Eu acho que eu vou encerrar o videozão por aqui, hein. Ah, não. Vamos filmar até em casa, né? Já tá do lado mesmo. Toma. Já vou colocar a GoPro pra carregar essas baterias que tá aqui. Já vou sacar a outra. E, mano, aqui o corre não para, rapaziada. Aqui é só deixar a moto, já buscar a outra. Partir lá pra outra cidade, porque senão não dá tempo de eu fazer minhas paradas, entendeu? Já era. Chegando em casa aqui, já eu deixo, afim. Vambora, rapaziada. Meus parceiros, é isso mesmo. Vou encerrar o videozão por aqui. Mais tarde, tô de volta na área, beleza? Então ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.